Esse deserto vai passar e Deus lhe dará vitória. A Bíblia nos diz que o povo de Israel, ao sair da terra do Egito, a Bíblia nos fala que eles vão parar no meio do deserto. E deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de impossibilidades. E era exatamente ali que eles se encontravam. Quantas vezes nós, caminhando com Deus, nos encontramos em desertos? Quantas vezes nós, caminhando com Deus, nos encontramos em situações completamente adversas? Onde nós pensamos que não vamos obter vitória, onde nós pensamos que não vamos sair de lá com vida, onde nós pensamos que nada vai acontecer, não é verdade? Mas eu quero declarar e profetizar algo sobre a tua vida, você que está se sentindo dentro de um deserto, você que tem caminhado com Deus e está se sentindo em meio a situações de impossibilidades, eu quero declarar, você vai ver milagre dentro desse deserto, você vai ver providência e socorro dentro deste deserto. A Bíblia vai dizer que quando o povo entra no deserto, sabe qual é a primeira coisa que Deus vai providenciar? O maná que vai descer do céu. Deus vai providenciar o pão na mesa. Deixa eu profetizar sobre você que está no deserto tremendo agora. Você que talvez estava perguntando para Deus, Deus e agora, o que vai ser de mim? Deus e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? Deus e agora, o que é que vai acontecer na minha história? Papai está dizendo, aquieta o teu coração porque eu ainda estou no controle da tua vida. Aquieta o teu coração porque eu ainda estou conduzindo a tua história. Você pode até estar no deserto, mas você não está desamparado. Declara aí nos comentários. Declara, eu não estou desamparado. Eu não estou desamparado. Eu não estou desamparado. Você pode até estar no deserto, mas você não está desamparado, diz o Senhor para o teu coração. Sabe por quê? Porque quando você pisou nesse deserto, Deus já deu ordens a teu respeito. Quando você pisou neste deserto, quando você botou os seus pés neste deserto, papai já começou a providenciar muita coisa ao teu redor, ainda que você não esteja vendo ou percebendo agora. Daqui a pouquinho você vai ver esse maná descendo do céu, indo direto para a tua mesa. Daqui a pouquinho você vai ver essa porta de providência se abrindo para você passar. Daqui a pouquinho você vai ver Deus multiplicando aí onde você está. Mas o deserto não vai te matar. Declara nos comentários, o deserto não vai me matar. O deserto não vai me matar. O deserto não vai me matar. Deus trouxe gente que está passando pelo deserto aqui para dizer, ei, esse deserto não vai te matar. Não vai findar a tua história. Ao contrário, esse deserto vai ser uma ponte para te levar para uma terra prometida. Eu quero profetizar sobre você. Esse deserto será uma ponte para te guiar, ei, até a terra prometida. Esse deserto vai ser um canal de Deus para te fortalecer e te preparar para o novo tempo. Você vai sair daí mais forte. Deus manda falar para pessoas que estão vivendo, enfrentando desertos tremendos que você pensa que não vai nem sobreviver. Deus manda falar para você, você vai sair daí mais forte. Você vai sair daí mais forte. Deus manda falar para o teu coração que você sairá fortalecido com testemunho de vitória aí deste lugar. Deixa eu te contar aqui uma coisa. Quando a gente está no meio de um deserto, no meio de uma humilhação, no meio de uma escassez, no meio de uma luta, no meio de uma adversidade, o que a gente pensa? Que a gente vai viver envergonhado, que a nossa história vai ficar desse jeito e você não tem ideia do que Deus tem preparado. Quem estava no meio do deserto, ei, não conseguia imaginar a grandeza, a grandiosidade do plano de Deus lá na frente. Deus manda dizer para você, não se limite ao que você está vivendo hoje, porque você não nasceu para morrer no deserto. Ei, não se limite ao que está acontecendo na tua vida agora, porque você não nasceu para coisas pequenas. Deus manda dizer para você que ele tem uma terra prometida depois desse deserto, uma terra que manda leite e mel, uma terra de prosperidade, uma terra de bênção, uma terra de honra para a tua vida, onde todos saberão que Deus tem cuidado de você. Você está entendendo? Então não se limite ao que você está vivendo agora. O deserto é só por um período e ele vai passar. Declare aí nos comentários, o deserto vai passar, o deserto vai passar, o deserto vai passar. E se tem uma coisa que você vai observar aí nesse lugar, é que desde o dia que você colocou os pés aí dentro até o dia de você tirar, Deus foi contigo. Você está entendendo? O dia que você entrou e o dia que você saiu, você conta testemunho. O dia que você entrou e o dia que você saiu, você prova milagre. Deus manda dizer para você, você não está desamparado, você não está esquecido, você não está abandonado. Ao contrário, mais uma vez, dentro desse deserto, você vai ver o cuidado, a providência. Você vai ver o socorro e o milagre de Deus na tua história. Declara aí, declara. Declara, Deus cuida de mim. Declara aí nos comentários, Deus cuida de mim. Deus manda falar para o teu coração, nesta hora, você não vai morrer no deserto. Porque Ele está cuidando de você neste lugar, Ele está cuidando da sua história, da tua casa. E você vai sair daí para coisas maiores você alcançar. O deserto só foi uma ponte para levar o povo para a terra prometida. Essa situação é só uma ponte para te levar para as promessas de Deus. Para o cumprimento daquilo que Ele te prometeu, aquieta o teu coração. Que você não está sozinha, tem milagre dentro deste deserto. E você vai sobreviver e testemunhar. Falando quão grande, tremendo e maravilhoso foi o teu Deus aí neste lugar. Você crê nessa palavra, toma posse, recebe, entende que Deus fala contigo. Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, quer dizer, eu quero orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido, coloca a tua petição, o teu pedido de oração. Que eu quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Com a certeza que é Ele quem nos dá vitória. Mas antes, deixa a tua curtida, compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Qual é o deserto que você quer vencer? Qual é a situação que você quer ver Deus operando milagres dentro dela? Qual é a situação que você quer ver passar? Então, em nome de Jesus, eu quero te ajudar. Unindo a minha fé com a sua e clamando nesta hora. Coloca aí o teu pedido nos comentários que eu quero unir minha fé com a sua agora. Oremos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar. Exaltar, bem dizer o teu santo nome. Deus, eu quero apresentar a vida desta pessoa. E quero declarar que este deserto não será o fim, será o começo. Este deserto não é o fim, é só o começo de tudo aquilo que você vai viver, das maravilhas que você vai alcançar, de tudo aquilo que Deus vai fazer e providenciar neste lugar. Você não está sozinho, não está desamparado. E o teu Deus, e o teu Deus, milagre vai operar. Meu Deus, eu quero declarar vitória. Eu quero declarar providência. Eu quero declarar milagre. Eu quero declarar uma terra prometida que já está chegando para esta vida. Vai renovando essa pessoa no meio do deserto, no meio da dificuldade, das impossibilidades. E vai dando vitória cada vez mais. Meu Deus, ser com ela, ser com ele, em nome do Senhor Jesus. Que nem o mal possa prevalecer sobre você. Mas que você venha suportar este deserto e alcançar uma terra prometida que manda leite e mel. Ei, coisas tremendas que te aguardam lá na frente. Planos de Deus para a tua vida. Você crê, toma posse, recebe e entende que Deus é aquele que fala contigo. Então, em nome de Jesus, confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Que o Papai do Céu te abençoe poderosamente. Que o Senhor seja contigo. Marca três pessoas que vão ouvir essa mensagem junto com você. Tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. Amém.